O que não fazer durante um assalto? Não corra! Eu vou me dar o pão, meu irmão! Você perdeu, perdeu! Passa, passa tudo! Pera aí, irmão! Pera aí, irmão! Tô aqui na frente da minha casa, minha criança tá dormindo aí! Que nada, meu irmão! Atividade, meu irmão! Aqui na área, irmão! Que nada, bora! Tem o que aí? Olha a polícia ali, irmão! Você vai morrer, parceiro! Não reconheça o bandido! Perdeu, irmão! É uma assalto, meu irmão! Caralho, rapaz! Tipo essa, rapaz! Pô, irmão! Você tá me reconhecendo, meu irmão! Quem é você, meu irmão? Sou a Ramon Rocha, rapaz! Da Quinta B, chefei com você, rapaz! Que Quinta B quando eu nunca fui pra escola nesse tempo de Quinta B, rapaz? Estudou o quê, cara? Tu tava com amnésia? Tá cumprindo bicha? Ei, você estudou na Quinta B que tava aqui no carro do Mão de Andréis? Isso, meu filho! No carro do Mão, rapaz! Que tinha as menina que a gente pegava lá no fundo? Exatamente! Olha só uma pancada, meu irmão! Que teve aquela covardia que você roubou minha mochila? Pera aí, sua mochila! Você roubou minha mochila, seu miserável! Foi sem querer! De hoje que eu tô te procurando, meu irmão! Perdeu! Passa seu lado, bora, meu irmão! Passa a carteira, bora! Passa tudo, bora! Perdeu! Não ensine como assaltar! A chave é essa aqui! Vai logo lá! Que cachorro? Que cachorro o quê, rapaz? Tem mais o dente dele que tá meio caindo! Vai na fé, meu irmão! Bora! Perdeu, perdeu, otário! Perdeu tudo! Bora, bora! Passa, passa tudo! É um assalto? É sim, é um assalto! Passa tudo! Seu otário é? É assim que assalta não, seu otário! Rapaz, você tem que aprender a ser malandro, meu irmão! Você tem que saber assaltar! Fica aí! É assim, ó, meu irmão! Você chega, ó! Bora, meu irmão! Terdeu e... Passa! Passa o documento, meu irmão! Tem que dar porrada, meu irmão! Passa, porra! É assim que você assalta, desgrama! Entendeu? Eu aprendi! Bora! Passa, vagabundo! Bora! Passa tudo! Bora, bora, bora! Passa, passa! Bora, me dá, me dá, me dá! Isso! Você aprendeu, você aprendeu! Bora, bora, bora! Você sai, você sai, você sai! Vai, Zé Mané! Otário! Não finja ser mudo! Entendeu? É o que, rapaz? Passa o dinheiro, meu irmão! Que agulha é essa que você não é mudo, rapaz? Você tá procurando um prejuízo pra cima de mim, rapaz? Fala, rapaz! É um assalto, meu irmão! Meu irmão, fala que você não é mudo, não! Você não é mudo, não, meu irmão! Você não é mudo, não, meu irmão! Você não é do seu dinheiro, meu irmão! Me deu dinheiro, meu irmão! Calma, parceiro! Pera aí, pelo amor de Deus! Eu tenho família que eu tenho celular! Ah! Boa! Você tá falosinho assim! Pode um milagre acontecer! Não, velho! Leve minha camisa! Tá tranquilo, rapaz! Tá bonita assim, parceiro! Poxa, tem que fazer caridade, meu irmão, com esses caras! Compartilhe, marque um amigo que vai se identificar e siga minhas redes sociais!